Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxidot Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e aparentemente está tudo certo, a água sempre está saindo daqui a 38 graus, está voltando ali embaixo mais ou menos a 40 graus, todo o nióbio está sendo puxado aqui ao que tudo indica, o vulcão entra em erupção de novo daqui a 30 graus, 9 e 5, mas a gente sabe que a bomba consegue puxar todo esse nióbio entre cada operação aqui, o nióbio já acredito que já deveria estar voltando lá para cima, o que aconteceu aqui com esse nióbio que está nos trilhos, 235 eu coloquei nesse sensor aqui, 150, eu aumentei a quantidade bastante de vapor aqui dentro, só que isso vai fazer com que eu tenha mais temperatura guardada aqui, hum, tá, isso vai me dar um, como é que eu posso dizer, um respiro maior aqui né, entre uma, entre uma erupção e outra, mas vai fazer também com que o nióbio fique mais tempo aqui dentro, o que não é um problema, não é um problema de fato, deixa aí, aqui é só deixar rolar tá agora, e é só esquecer, eu poderia ficar mais um tempinho aqui com eles, e talvez tentar fazer aqui, tentar dar uma resfriada nesse magma né, e tirar todo esse calor daqui de volta aqui, poderia descer por aqui ó, já comecei essa descida, eu acho que eu consigo descer, não dá, não dá pra descer até o fundo aqui sem, sem usar o esquema da, até dá, mas vou detonar meus duplicantes tudo, eles vão construir mais portas entre portas né, mas de qualquer maneira, como aqui tá tudo encostado, o certo mesmo era eu, é que aqui ia esquentar pra caramba né, mas se eu colocasse uma quantidade pequena de vapor aqui dentro, quantos blocos eu consigo fazer aqui, até aqui, até aqui e até aqui, e aí eu consigo pegar aqui mais um pouquinho, dá pra abrir aqui né, deixa eu ver, como isso aqui tá perigoso, isso aqui tá muito perigoso, deixa eu ver, que eu posso aprontar aqui, eu consigo tirar aqui mais um pouco de obsidiana aqui ó, olha aí a loucura, eu consigo tirar mais esse pouco de obsidiana aqui, acho que é o que eu preciso exatamente, de qualquer maneira eu precisar de algumas paredes de fundo aqui né, nessa parte aqui ó, pra resfriar, mas agora eu vou ter, vamos pegar aqui ó, e aí vai sobrar ainda, vou abrir até mais um pouquinho aqui, deixar só o meinho aqui aberto aqui, vamos ver quantas turbinas eu consigo pôr aqui, que ideia, então eu não devo mais ter tanto nióbio assim, que eu gastei muito nióbio aqui, tem 15 toneladas só, uma, duas, três, quatro, cinco, pra um cano só, tá bom né, tá bom, mas a ideia mesmo aqui seria deixar uma saída só de cada turbina, pra elas gerar o máximo de energia possível com o mínimo de calor passando por elas, colocar mais um bloco aqui, pra travar, tem que ser aí que eu preciso trazer energia pra cá né, tem que ser o bloco, eu preciso mexer lá com a parte do super resfriador né, eu já tava esquecendo já dele, esqueci completamente pra falar a verdade, tava esquecendo, eu tenho que ir lá ver o que aconteceu com o meu combustível, é, liga daqui, bom, nem precisava né, eu podia ligar aqui direto, mas deixa aqui, deixa aí que ele segura aí ó, faltou ainda um bloquinho, aqui, escava mais aí, certo, aí eu vou trazer, como é que eu vou fazer isso aqui, bom, eu vou jogar essa água aqui então né, porque aqui eu já tô passando o cano, na ida e na volta, é da Edge, aqui eu podia até colocar aquela água poluída que eu tenho, fala nisso, eu acho que eu tenho que esvaziar aqui o negócio de água poluída, ah é, eu não tenho mais água poluída sendo produzida aqui, 5 toneladas acho que talvez seja muito ali pra aquela área né, essa música é chata demais, e ele não para ó, é o Gabriel ó, remonta aqui, certo, o Gabriel tá muito feliz, tá igual pinto no lixo, essa água poluída aqui ó, 3 toneladas, vamos mover ela, pra cá, não tem problema aqui soltar oxigênio poluído não, provavelmente essa turbina aqui ela vai inundar, é bem provável, mas aí a gente tira o excesso, e aí nós vamos puxar toda essa água pra cá, aqui, certo, eu ainda preciso de mais obsidiana que eu tenho que, ai meu Deus, não acaba nunca isso aqui, se eu escavar aqui, acho que dá bom, eu quero começar a endurecer esse magma aqui, eu não quero bombear ele e fazer certinho não, eu quero só que realmente troque temperatura aqui, tá, ainda consigo pegar mais aqui ainda, e aqui ó, e aí eu posso abrir aqui e aqui, provavelmente eles vão dar uma queimadinha, olha lá, falei, pronto, sai daí mano, sai daí, esse cano aqui não, esse cano aqui vai ter que ser de adiabático, de adiabático é perfeito né, a definição muito boa, de adiabático, a saídinha aqui, isso, e eu preciso ainda tapar as saídas aqui né, deixar uma saída só de cada turbina, acho que eu posso abrir, não, se eu abrir aqui vai dar ruim, porque tudo isso aqui vai se transformar em vapor, toda essa área aqui dentro aqui vai se transformar em vapor, quanto de vapor, o mínimo possível, quem tá morrendo de fome, João, o João tá, ah, não tá mais morrendo de fome não, e a galera vai se machucando, não tá nem aí, eu posso usar bloco aqui de metal, pra tampar, aqui ó, uma, duas, três, quatro, cadê aí Luiz, tá maluco, João, boa, duas, três, quatro, aí aqui, uma, duas, três, quatro, esse daqui do final vai ficar aberto mesmo, aí aqui, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, e, uma, duas, três, quatro, é isso, espero, que seja isso, esse bloco aqui, para falar a verdade, não era nem para estar aqui, pode ser um bloquinho normal aqui, para deixar a magma escorrer, nunca fiz isso, tá, isso aqui que eu estou fazendo agora, é a primeira vez que eu vou testar, espera, mas estão enrolando, para vir construir as coisas aqui, o que está acontecendo, é o horário de descanso, não mandei ninguém descansar, estou meio machucado, quem é que está nessa cama aqui, vamos trocar, vamos fazer uma rotação aqui, que tem uma galera que está fazendo um giro aqui, o que tem nesse baú, plástico, desmontar e fazer outra maca, estão se queimando bastante, bom, tem traje, está tudo certinho, não tem motivo para eles não ir lá fora não, comendo as pílulas de radiação, está todo mundo bem, aí, já vem para cá o Joey agora, tem que colocar o 85 aqui, abaixo de 85, eles tomam um debuff de velocidade, pronto, certo, vamos lá fora, vamos ver por que eles não estão vindo aqui, por que vocês não estão vindo aqui, aumentar a subir aqui, esse cano está errado, nada a ver esse cano aqui, nossa, que vacilo, pode cortar, como é que eu vou passar um cano, por cima do painel solar, que só pode chegar até 75 graus, com uma água passando, a 90 graus pelo cano, hein Marcelo, me explica, puxa aqui, e puxa, aqui, e aqui, dá para tirar mais, obsidiana, mas vão tirar, conforme vão quebrando, aí vai saindo, estava pensando até em colocar mais um, cadê o nióbio, eles estão trazendo o nióbio para cá manualmente, não, não está permitido o uso manual, 16 toneladas de nióbio aqui, fora o que ainda está para ser processado aqui, eu acho que realmente, eu tinha 15 toneladas de nióbio aqui, pô, o que aconteceu, vou permitir o uso manual, deve ser isso, eles perderam acesso ao nióbio, é isso mesmo, não sei onde foi parar, tá, todo aquele nióbio lá que eu tinha, foi para o saco, não era tanto assim também, eu fiz 5 turbinas aqui, estourar essa garrafa aqui já, certo, e aí, não, não pode estourar a garrafa não, Marcelo, está maluco, pronto, só o que faltava, cancelar e esvaziar, ué, negócio aberto aqui, eu ia estourar a garrafa, é um gênio, dá aí João, olha o tempo que eles aguentam dentro do magma, mano, não sei porquê, não faz sentido aqui, ainda não ter colocado a porcaria de um traje, que pode entrar no magma, não sei porquê, aqui está facinho, né, de trazer água para cá, está bem fácil, eu tenho que puxar a água antes da reposição, eu acho que eu vou colocar mais um resfriador aquático, essa quantidade de energia que eu estou produzindo, acho que cabe um aqui, desmonta e desmonta, ele ficaria tipo aqui assim, eu desceria esse cano para cá, aqui ele passaria pela verificação, acessórios quebrarem aqui, o sensor térmico, e um cabo automatizado, se eu colocar aqui, vai me atrapalhar, é, enquanto esse cano estiver aqui, vai, deixa eu colocar ele aqui, dar um clears aqui, só para você chegar a energia nele agora, assim, e aí uma ponte, aqui assim, e o cano, assim, certo, e aí eu só tenho que plugar aqui, desplugar aqui, isso é um movimento único, copia as configurações desse aqui para este, aqui as pessoas não alcançam, desse aqui, aí um livre, vai ficar um livre aqui, só preciso de um pouco mais de obsidiana, vou ter que pegar, aqui mesmo, para fechar aqui, só mais um pouquinho, certo, dá para pôr mais um bloquinho de obsidiana aqui, dá, só falta 800 quilos agora de obsidiana, dá para pegar aqui, e aqui, pronto, e aí eu levo lá para cima, claro, fizeram lá embaixo, vamos fazer aqui esse, esse micro aqui, aí eu fiz o cabo de tungstênio, não tinha tungstênio aqui ainda, mano, aqui, configurações copiadas, aí é só dar o clears aqui, e plugar ali, é isso, deixa eu ver se deu bom, deu bom, agora vamos fazer esse micro aqui, vamos pausar, esse cano pluga aqui, e esse clears vem aqui, está certo isso, bom, vai dar o giro, mas ainda faltou um cano aqui, vai dar o giro, está tudo certo, mas vai faltar um cano aqui ainda, se eu desconstruir esse cano aqui, acho que dá bom, porque eu tenho que trazer mais um pouquinho ainda de obsidiana, está difícil, viu, mas acho que eu devo ter outro material, talvez, não, já deu, opa, fiz errado, não é aqui não, Marcelo, quase, é aqui, eu pluguei da ponte para cá, ia dar muito ruim, tem que escavar mais um pouquinho de obsidiana, mais um pouquinho aqui, e mais um pouquinho aqui, dá para fazer mais um bloco, dá, só fica faltando um, planetinha é chato, esse asteroide é chato, se não está trocando tempero, ficou frio já, esfriou, olha aí, certo, essa segunda aqui é só por garantia, esse segundo aqui, esse segundo resfriador aquático, só por garantia, eu acho que eu já posso fechar, uma desse, uma desse, uma desse, uma desse, vamos fechar, eles vão pegar o obsidiano daqui, e aí eu ando por cima de volta, e aí a gente esquece aqui, entrega, que aí eu tiro você daí de dentro, opa, não é para construir não, está maluco, vai para cá, aí, pode construir agora, perfeito, estoura a garrafa, provavelmente essa turbina vai ficar inundada, né, é claro, deixa a água dar uma espalhada boa, difícil inundar tudo, aqui no canto, aqui ainda está em 40 quilos, é só eu desconstruir essa aqui, e construir de novo, desmonta, agora para trazer água para cá, muito simples, opa, falta pontes aqui, tem que fazer com o que tem disponível, uma, duas, três, e quatro, turbina vem aqui, rapaz, não acaba nunca, serviço aí, bom, aqui embaixo aparentemente está tudo certo, o segundo resfriador está funcionando também agora, que vai dropar a água lá para baixo a temperatura, é isso que a gente espera, tá, agora eu preciso jogar água aqui, como é que eu faço isso? Posso dividir, né, um pouquinho de água para cada um, não vai dar certo, porque eu preciso de uma ponte aqui, assim, assim, podia jogar essa salmoura logo, né, vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso aqui, tome vapor, tá, não esqueçam que a turbina, ela deleta 90% do calor, que passa por ela, certo, eu poderia ter posto mais, se é uma saída só, né, vacilei, são cinco turbinas para todas as saídas, agora já foi, acho que está bom, né, acho que deu, desmonta, todas as turbinas ligaram, todas ligaram, desmonta, beleza, aqui vai ser reposta a água, ó, ó, a água vai ser reposta aqui, antes de passar lá para baixo, onde esquenta, ó lá, perfeito, certinho, vapor espalhou aqui, não precisa de muito, qualquer 200 gramas de vapor aqui é o suficiente, tá, que ótimo, o cano, vou ter que ir por fora, o pior que nem por fora dá, né, o que aconteceu aqui, mano, eu não tinha colocado um cano aqui, não acredito, estava tudo certinho, como é que eu faço isso aqui agora, não tem como eu construir esse cano aqui, bom, pela diagonal eu consigo, né, eu teria que passar por aqui por fora, esse barulho desse painel solar irrita, viu, põe uma escada aqui, e uma escada aqui, eles conseguem chegar até aqui, meu Deus do céu, vou ter que colocar um bloquinho e andar, um bloquinho e andar, consigo tirar um pouquinho mais de, de obsidiana, daqui, acho que isso aqui deve ser o suficiente, não, isso aqui eu não posso tirar, acho que nem esse aqui eu poderia, né, mas não consegue sair daqui mais, ó, está conseguindo tirar todo o nióbio daqui, quase acabando, ah, consegue sim, perfeito, deve ser o suficiente, caramba, ele não consegue sair, ficar patinando no mesmo lugar, né, aqui, aqui, e aqui, colocar uma escada aqui, e aí eu consigo ir construindo pela diagonal, para fazer um cano aqui, é fogo, viu, aí vai sobrar obsidiana aqui, conforme eu for, vou descendo, para empurrar esse nióbio, para lá, eu vou ter que ir fazendo alguns blocos aqui, né, como é que está a temperatura do vapor aqui, já baixou para 195 graus, ó, estava quase 300 a temperatura desse vapor aqui, já está dando certo aqui, estão chegando bem na manhã, já faz o cano de obsidiana aqui, já constrói, você estava aí do lado, droga, se não assim, eu nunca vou sair desse asteroide aqui, mas também quando começar a sair o nióbio daqui, vai sair tudo de uma vez, né, ó, já tem 20 toneladas nesse aqui, o segundo já está enchendo, pronto, aí, quebra mais um aqui, constrói, depois eu tenho acesso a essa área aqui, o cano que estava aqui derreteu, boa, Gabriel, já constrói aqui, você é o cara, não, não é não, ah, diacho, olha aqui a área do, ué, mano, esse bagulho aqui tem alguma coisa errada, não tem não, não tem não, alguma coisa errada, nós estamos falando aqui de menos 250, no hidrogênio, menos 254, eu sei que o hidrogênio é instável, tal, isso aí tudo a gente já sabe, mas mano, a temperatura do hidrogênio, menos 252.2, pô, o negócio já está menos 254.7, e não liquefaz, e está fechada a porta aqui, tá, e a temperatura está transferindo, e está muito frio passando por aqui, está zero absoluto, praticamente, né, falta dois graus aí para o zero absoluto, e a temperatura não baixa mais que isso, porque o resfriador aquático que eu tenho aqui, que está fazendo esse serviço, ele coloca menos 272.1, certo, e o material vem para cá, e o cano já deve estar a zero absoluto, já se marcar, o cano, as turbinas aqui, ó, estão a zero absoluto já, e a temperatura não chega lá em cima, ó, o bloco aqui, ó, está menos 257, tem 318 quilos de hidrogênio por bloco aqui, e não liquefaz, é impressionante, ó, o oxigênio, em contrapartida, né, já está, já, torando, difícil, viu, difícil, agora é só abrir aqui, e deixar fazer o cano, e vamos ver quanto de energia isso aqui vai, vai fazer, apesar que eu não vou usar toda essa energia, até que enfim, alguém que já estava aqui e construiu, pronto, beleza, vamos ver qual vai ser o resultado agora, poderia pôr mais turbinas, cabe ainda mais, apesar que eu não tenho mais como fechar a parte de baixo das turbinas agora, a turbina ia produzir muito calor, bom, pelo visto a temperatura da turbina está se mantendo, né, está subindo bem devagarzinho, a ideia é que em breve a gente vai começar a ver esse magma começar, a endurecer, certo, deixa os meninos trabalhando aí, voltar lá, agora ali é só esperar, vamos ver qual vai ser o resultado lá, né, eu estou enrolando para pegar esse vulcão aqui para mim, já faz tempo, ele volta em oito ciclos, vamos fazer isso agora, eu já coloquei duas vezes para, para construir aqui a estrutura dele, e toda vez eu vou e desconstruo, pronto, assim, o que não tiver de material, caneco do Mauro nele, bimba, pronto, aí eu vou precisar deixar no vácuo aqui dentro, então eu vou ter que fazer algumas entradas, né, esse bloco cancela, esse bloco cancela, eles praticamente vão entrar só por esse lado aqui mesmo para trabalhar, esse bloco cancela, e esse bloco cancela, aí eu vou precisar entrar aqui, então, esse bloco de metal cancela, botar o polvo para trabalhar aqui, porque eles estão muito, muito folgados, vou dar uma olhada ali embaixo, como é que está a minha extração de, extração não, aqui eles já estão, até que enfim chegaram aqui, né, subir essa escada aqui, e continuar a extração, vamos ver aqui como é que está a temperatura, ok, tem que jogar esse, material quente para o chão, não tem jeito, até aqui, aí três para baixo, até aqui, até aqui, três para cima, quatro para cima na verdade, dois aqui, beleza, vamos ver, até onde vai, ih caramba, faltou altura aqui, reivindicando, partes do planeta que, por muito tempo, não foram minhas, é, aqui, 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 e aqui, deve ser o suficiente, vamos ver, nenhum acidente por enquanto, e o vulcão já vai entrar em erupção de novo, bom, a temperatura já está chegando perto do limite, aqui, eu vou tirar de volta o acesso manual aqui, tá, para, eles vão trazer de volta o nióbio lá de cima, para cá, para baixo, ó, a temperatura desse magma aqui, estava em 1450, já está em 1437, então está funcionando, esse cara aqui, está tirando para cima, que perfeito, né, para atirar para baixo, Zé, bom, aqui agora, é só deixar resfriando, né, vamos embora, voltar para casa, tem algum cano aqui, que vai me dar algum problema na viagem, esse cano aqui, acho que vai me dar problema, apesar que a maior parte do dióxido de carbono que é produzido, ele vai ficar aqui dentro desse magma aqui, mas que é perigoso, é perigoso, eu lançar o foguete aqui, e isso aqui zoar, se isso aqui zoar, mano, aí eu desisto, aí eu abandono, vou esperar dar uma resfriada nesse magma, liberar o material, e aí eu vou embora, primeiro só ter a certeza, né, muita comida no primeiro planeta, quer dizer, já tive muito mais comida que isso, né, mas, levando em consideração a quantidade de duplicantes, e a quantidade que eles comem, eu tenho que trocar depois só os materiais aqui, das baterias inteligentes, do resfriador aquático, bateria inteligente, do alto coletor também, tem que ser de aço, já já a gente faz isso, aqui em cima aqui, tem que deixar livre, né, pronto, vai escavando tudo aí, se você gosta de escavar, então escave, estranho, não tá produzindo mais, germes aqui, tá, pô, ah tá, tá aumentando sim, é, se não tivesse, eu não teria robozinhos transitando aqui pela base, como é que eles estão aqui, na empreitada, pra dentro do magma, putz, já o alívio que deu aqui, quanto tem de magma aqui, quase nada, 2 milhões, 375 mil, 355 quilos, em um bloco, só que tá bem estável, né, ah não, não, tá 1500 graus, tá bom, tá 109 graus acima da, da temperatura aí, que pode dar ruim, é, a produção de petróleo, deu ruim, agora que eu vi aqui, eu preciso tirar esse gás daqui, ah, preguiça, bom, eu consigo entrar por aqui, tem um airlock aqui pra mim já, vamos consertar isso aqui logo, bom, eu tenho nióbio agora, posso me aproveitar desse nióbio, né, pra deixar aqui dentro no vácuo, faz logo assim, Marcelo, e aí a gente joga esse gás pra qualquer outro lugar que não seja aqui, joga pra cá, e joga pra cá, vou sair da de alta pressão, e aquele abraço, não, peraí, o que eu fiz aqui, mano, eu quebrei os blocos errado, pô, é esses dois aqui, e esse aqui, quebrei errado, deixa eu só dar um pliers aqui, que se não vai voltar a passar petróleo, e aí vai me atrapalhar tudo, aqui, dá um pliersinho aqui, bimba, aí eles consertam o cano, depois eu só plugo de novo, esse, pra eu fazer termita aqui em grande quantidade, eu precisava do tungstênio, e o vulcão de tungstênio, ele está, ele está aqui, né, fica no planeta, é, no planeta do experimento 52, vamos trazer a galera de volta, pra no próximo episódio, a gente ir em direção a isso aqui, eu queria deixar eles um pouquinho mais lá só, só pra eu ver se vai dar alguma zica aqui, ó, tá quase transformando aqui o magma em, em rocha igne, aqui já transformou, tá aumentando a temperatura dessa turbina aqui, 45 graus, a água tá voltando a quantos aqui? tá deletando muita temperatura, deletando não, tá conduzindo muita temperatura, mas a água tá saindo a 9 graus, então tá tudo ok, é, a turbina, ela só trabalha na metade da eficiência, com uma saída só, né, pra ela trabalhar na eficiência máxima, tem que ser no mínimo duas saídas, né, só que aí eu estaria deletando muito mais calor, na estrutura da turbina, né, os 10% iria pra estrutura da turbina, e provavelmente não aguentaria, porque o, o, o vapor aqui tá a 1300 graus, então é muita coisa, agora, vamos dar uma verificada, ali em cima ali, que aí no próximo episódio, provavelmente nós vamos atrás, caramba, eu não consegui descer aqui ainda, até agora, assim, como é que tá aqui, é, já abrirei dessa turbina aqui, pra parar de berrar, vou ter que fazer um airlock aqui, né, provavelmente, vamos lá, vamos dar uma olhada agora, nesse hidrogênio, porque que esse hidrogênio, ele não tá virando líquido, nem cavacatus, a porta tá menos 260, o aço tá menos 257, e, não vai, o hidrogênio que tá líquido aqui, parece que travou, parece que, não vai pra frente, nem pra trás, o hidrogênio que tá líquido aqui, tá menos 254, ponto 7, o hidrogênio que tá logo acima, tá menos 252, tá vendo, ele tá trocando temperatura, será que é porque as células, não tão paradas, vamos dar uma pausa na célula, só pra ver o que acontece, vou dar uma pausa nelas, dar uma segurada, não é possível que seja isso, não tem como, tá muito frio já aqui, deu certo, tá, o esqueminha aqui deu certo, ficou legalzinho, a gente tem uma grande quantidade, de uma grande massa fria, aqui embaixo, que aguenta segurar muita temperatura, e produzir muito combustível, vamos ver, vai parar agora, de produzir qualquer ponte de calor, agora aqui dentro, certo, agora aqui, a tendência é só esfriar, tanto é que o bloco, ai que estranho, o bloco adiabático aqui, tá menos 1.1, e o desse lado aqui, tá menos 180, só que o hidrogênio aqui, tá menos 252, é claro que a condutividade é menor, e esse bloco adiabático aqui, tá a 30 graus, e esses dois do meio aqui, estão a 45, que é a temperatura padrão, pode ver, você não vê, uma mudancinha aqui, de temperatura, pra tipo falar assim, vai converter, agora vai converter, não tá indo, e se a gente plugasse aqui, é que tá desligado aqui, da energia, onde é que tá a energia, desse cabra aqui, ué, sem energia, o que que é esse cabo aqui, é uma piada, ah, tá sem energia mesmo, aí, vamos ver o que acontece, se eu movimentar esse hidrogênio aqui, quebrou, ele tá quebrando o cano aqui, tá, porque ele tá entrando em estado, é, gasoso, dentro do cano, eu não sei, parece que não, não acontece, parece que a condutividade, não acontece aqui, mesmo com as placas, de condição térmica aqui, ó, tem uma placa de condição térmica, de nióbio aqui, bem estranho, vamos voltar lá, ó, começou, o processo aqui de, solidificação do magma, é isso que eu queria, ah, e é claro, pra quem não entende, por que que isso aqui, não é viável, né, por que que isso aqui, não é viável, é porque, quando você faz, esse, tipo de aproximação, no magma, você vai perder, se você estiver no jogo normal, né, você vai perder 50% da capacidade térmica, que esse magma tinha, pra gerar energia, porque você vai transformar ele em rocha ígnea, e aí você vai escavar ele, tudo bem, você não, não necessariamente precisa escavar ele, você pode deixar ele, e ir perdendo temperatura, só que a condutividade é muito baixa, certo, quando vai chegar um certo momento aqui, que você não vai mais estar conseguindo puxar, a capacidade térmica, que tem armazenada, porque tá muito longe, e demora muito, pra chegar lá, vocês viram isso acontecer, lá no asteroide principal, e aqui, não vai, né, não vai, não, agora baixou pra, poucos quilos aqui, deixa eu dar um clears aqui, sim, pronto, preciso ver depois, o que tá acontecendo aqui, já era pra ter hidrogênio pra caramba, aqui dentro, não faz sentido, que eu tava falando, lá embaixo, né, do magma, vocês viram isso acontecer, aqui, né, que eu tive que puxar aqui um, uns blocos de metal aqui, pra conduzir esse calor até aqui, ó, porque só a condutividade normal dos blocos, não adiantava, não dava conta, né, então isso que vai acontecer lá, vai chegar um determinado momento aqui, que, é, a condutividade vai ser tão baixa, né, vai ser tão lenta, não, baixa não, vai ser tão lenta, já é lenta atualmente, mas é que o diferencial de temperatura, é, aumenta a condutividade entre as partes, então quanto mais fica próximo um do outro a temperatura, mais lenta é a condutividade, porque ele iguala, né, tem uma fórmula aí que é feita aí por trás disso aí, mas basicamente, quanto maior a diferença, maior a condutividade, quanto menor a diferença, maior não, mais rápida é a condutividade, quanto menor a diferença, mais lenta é a condutividade, ó, aqui os blocos já começaram a resfriar tudo, ó, é, a temperatura para a solidificação do magma é 1409, ó, aqui, ó, já está em 1407 e nada ainda, ó, 1407, quando resfriar, isso aqui vai resfriar tudo de uma vez, ó, porque já passou já, ó, que legal que está acontecendo nesse ponto aqui, ó, aqui o magma, não tinha o suficiente de magma aqui para fazer um, ó lá, aí o vapor vai entrar aqui agora, e vai começar a trocar a temperatura com esse magma aqui, vai resfriar ele mais rápido ainda, agora vai vir a temperatura desse magma despencando, porque o vapor entrou aqui, ele achou um espacinho para entrar aqui, e trocar a temperatura com essa obsidiana lá, está vendo, aqui, a casquinha vai formar rapidinho aqui, porque está em contato direto com o vapor, esse lado aqui também, não, aqui está 1425 ainda, está lento aqui a transferência, está tão quente assim desse lado, pior que está, nessa ponta aqui, estamos com 1429, em comparação com, é, tem uma massinha de vapor aqui, que provavelmente a gente vai juntar ela com a outra lá em cima, assim que tudo isso aqui, é, só não vou conseguir passar, né, então é melhor não juntar nada não, eu não vou conseguir passar por dentro desse vapor a 1400 graus, bom, será que eu consigo fazer os, os canos aqui para voltar? 16 toneladas de rocha ígnea, deve dar, até aqui pelo menos, só não tem problema, aqui também, peraí, aqui eu não posso, até aqui, daqui para cá, e daqui para cá, assim, só não tem problema, não é se estão indo buscar essa rocha ígnea, isso aqui é para eu ir embora, tá, eu não estou confiando não, nesse dióxido de carbono quente aí, perto desses canos radiador, olha como é que está aqui, quase lá, como é que está a temperatura dessas turbinas aqui em cima, tá bom, tá bom, 43 graus, parece que está meio que travado, bom, a ideia é que quando eu voltar aqui, esteja tudo solidificado, essa é a ideia, acho que aqui já dá, vamos embora gente, voltar para casa, tripulação, mudar, podia levar o nióbio, peraí, para eu levar o nióbio, eu tenho que fazer alguns armazenadores lá dentro, e colocar, levar 40 toneladas de nióbio, vai estar quente para a bexiga, acho que dá para pôr aqui no meio, acho que o foguete aguenta, vai estar bem concentradinho, se não aguentar também, meu amigo, paciência, constroem aí de qualquer coisa, é, de arenito não, passa o caneco do Mauro, pronto, resolvido, quanto tem de água, quanto tem de água, 6 toneladas por bloco, rendeu né, rendeu, porque eu coloquei o filtro aqui, e aí eu parei de, de jogar água, para dentro do armazenamento, ué, o caneco do Mauro falhou, o caneco do Mauro está falhando, está para todos os, os materiais, deixa eu ir lá fora, pegar um pouco de rocha aí, deixa eu roubar aqui, um pouquinho aqui, pronto, olha o vapor ganhando espaço, olha, olha a malandragem do vapor, enquanto ele conseguir, diminuir a massa do magma, ele vai, ele vai diminuindo, tá, enquanto estiver abaixo, de 1840 quilos, ele sempre vai ganhar espaço, o vapor, eu mudei aqui, ah, eu mudei, pronto, acho que agora ele consegue, construir lá dentro, que material que está mais próximo, ele está marcando arenito, olha o Mauro, não tem ideia do que está acontecendo aqui não, mano, pronto, faz na mão aí, ele está indo buscar material mais próximo, mas o material mais próximo é arenito, mas não tem o suficiente de arenito, para construir os três, basicamente isso, aqui é simples, ó, nióbio, sub 10, volta lá fora, libera manual aqui, permitir, e permitir, e põe lá para dentro todo esse nióbio, estamos falando de um nióbio aqui, a 400 graus de baixo, e 191 de cima, a diferença de temperatura entre um e outro, e a temperatura aqui dentro está 180 graus, está de boa, aparentemente dessa vez deu tudo certo, acredito que não teremos problema, não tem problema, eles podem passar por dentro do airlock, com o nióbio quente, não vai afetar em nada, os bichos é forte, os bichos carregam 20 toneladas, que nem vê, e já volta para a base principal, com 40 toneladas de nióbio, carregado, e tudo estabilizado aqui de volta, deu trabalho, deixa eu ver se ela dentro do foguete, esse problema de, não, não é, incapacitado, aí você garoteou né mano, de novo, alguém está vindo te salvar eu acho, vai bater o palma para pegar o Ed, corre, rapaz, está longe viu, pronto, está salvo, volta lá, permitir o uso manual, não, e não também, pronto, chega né gente, vamos embora, tripulação, acabou, acabou, por que ele pegou carvão aqui mano, por que ele pegou carvão aí, por que ele pegou carvão de novo, inclusive o carvão deveria ir no fim, filtro né, não só areia, deveria ir carvão e areia, certo, cabine de comando, é, mudar, bora, para casa, para no próximo episódio, a gente ir em direção ao experimento 52B, bora, o que que falta, manual né, o lançamento, aceitar avisos, e, bora, espero que não quebre nada aqui, dos canos aqui, eu sei que o painel solar aqui, aguenta, bora, tá, tranquilo, ó, faz um pouco de óxido de carbono, chega a aumentar um pouco a temperatura aqui, do painel solar, mas, já parou, esse aqui chega a 285 graus, mas ele, não tem temperatura de sobreaquecimento, beleza, voltamos em segurança para casa, e aqui agora é só deixar, a natureza agir, certo, vamos ver como é que está aqui no mapa, estão voltando já, é isso galera, finaliza o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, aí, tomando conta de novo aqui, do que é nosso, a gente se vê lá, valeu, falou, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.